Seja forte, seguindo vivo, pronto pra fazer malante Exploda os ouvidos, sempre me sentindo forte Mas é claro consigo, faço isso por esporte Eu não preciso disso, vou me abraçar com a sorte Fazê-la de refém com um cano na cabeça Se isso for preço, espero que nunca aconteça, não Isso, não vou mais pensar nisso Previsto, resisto, tentações e feitiço Se o placar só está negativo Eu remesso do centro da quadra, seis pontos ao vivo Sempre mostrando como se faz bonito Baixo, latino, na América do Sul Só roubar de fora, embarcando em Malibu Só quero por suficientes Vivo fazendo dinheiro como eu quero Nada de as coisas diferentes Continuo fazendo dinheiro como eu quero Vivendo dessa forma, como deveria ser Minhas cordas só brilham, não ouço o que cê quer dizer Menino pobre do bairro, pano velho Mas sou caro, ninguém entendeu minha vitória É melhor ficar calado, tranquilo Digo, não somos passapapelo Digo, não somos passapapelo Tente, não faça, fique com medo Jogue esse back que eu pilo Dança-se a vídeo, reuni-lo Cresci com raiva, sinta a maldade Reconhecendo todo aquele que estão mentindo Só quero o suficiente Vivo fazendo dinheiro como eu quero Cada dia as coisas diferentes Continuo fazendo dinheiro como eu quero Siga em frente, não se atalem com nada disso Muito obstáculo, tudo é difícil Correndo risco, mas nada é impossível Mude gang 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 Mude gang